Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilha ele com os amigos e aproveite. Mas é uma coisa que o Rodrigo Marques fala, que o melhor network é o palco. É verdade. Se você quer... Ah, queria que fulano me conhecesse melhor. Mano, faz o seu trabalho no palco e vai repercutir pra todo mundo. Se você entregar bem o seu produto, que é o seu trabalho no palco, todo mundo vai saber, ô, fulano manda bem. Ah, mas nunca vi... Não, mas eu fui num show, assisti ele... Mas cara, eu tinha medo, filha da puta, de abrir. Tinha medo, filha da puta. Se não fosse essa parada do Luiz fazer isso que ele fez comigo, cara, eu não ia sair desse lugar. Eu não ia sair desse lugar, porque era confortável. Tinha aquele textinho de open de 8, 7 minutos, ali garantidinho, que você entrega legal e tá tudo bem. Só que fazer a abertura, o aquece da plateia, é diferente, mano. É muito diferente, porque você pode matar um show nisso. É, porque a abertura do show é a parte mais importante do show. Ser dito o ritmo do show inteiro. É, é verdade. Ser dito... Tanto que eu tenho um problema muito sério, irmão. Eu não consigo abrir, fazer o aquece e entrar no meu texto. Eu tenho que sair do palco. Eu também. Eu venho para... Eu tenho que fazer, entregar pra alguém pra eu voltar depois. Isso, isso, isso. Pra, tipo, você meio que... Não, a minha energia... Não, a minha energia é diferente, Johnny. A minha energia fazendo o meu texto, ela é séria. Sim. E a minha no Oba, ela é tipo... Êêêê, galera, bora lá, não sei o quê. Então, assim, se eu saio do Oba direto pro texto, eu não consigo fazer essa quebra. É uma quebra muito forte. E aí a galera, tipo... Cadê aquele cara? Cagou. Foda-se. Tipo, eu perco muito na plateia. Eu tentei fazer várias vezes. O Ben até, mano, deu umas ideias. Sai do palco e volta. Não rolou, velho. Tentei fazer de tudo. Não rola. Eu tenho que sair do palco, depois do Oba, e voltar depois pra fazer texto. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente, que com certeza você vai gostar muito também.